Obrigado, meu Deus. Esse pai, esse pai e esse filho merecem ficar tristes. Respeita quem lutou por você. Respeita quem lutou por você. Espírito, espírito, que desce como fogo, que come pentecostes. Ele tá rebocando o moleque. Ele tá içando o moleque, pô. Parece um carvalhão. E esse mentira, respeita quem jogou, quem lutou, quem viveu. O Zezéu, cara, ele não tá entendendo mais nada, velho. Como você? Respeita o Vasco. Vem, vem, vai comprar pizza, hambúrguer, chocolate. Não vai pra aula. Vai pra caralho. O Vasco tome, porra. Cara, coitado. Cara, olha isso aqui, cara. Olha isso. O moleque foi pro caralho, cara. Caralho. Como é que foi rebocado, pô? Pô, tô eu no camarote em São Januário, esperando o jogo começar. E aí vem uma moça na minha direção e fala o seguinte. Eu adoro ver seus vídeos. Eu falei, poxa, que legal. Pô, tamo junto. Fica repetida. Não, ó, ninguém falou de quem é o jogador. Aí eu falei assim... Não, não era mãe do PEC não, sério. Adoro ver seus vídeos. Eu falei, pô, que legal. Tamo junto, pô. Aí já me posicionei assim, né? Porque normalmente a pessoa perde uma foto. Ela, eu tenho que tirar uma foto com você. Aí eu falei, pô, show, pô. Claro, com certeza. Aí tirou uma foto. Ela falou assim, pô, qual foi o gol mais bonito que você viu esse ano? Aí eu falei assim, pô, o gol do Figueiredo contra o Náutico, pô. O gol do Figueiredo contra o Náutico foi absurdo, pô. O mal que chutou a bola da casa do caralho, acertou no gol. Aí ela, não. Falei, caralho. Errei, pô. Eu falei, pô, então o gol do Figueiredo contra o... Contra o Bahia, pô. Aqui em São Januário também. Bonito gol do Vasco. Ele dá-lhe uma porrada. Aí ela, não. Falei, porra. Já tentei duas vezes. Falei, aí tem. Alguma coisa tem aqui. Eu falei, pô, deixa eu te falar. Me dá uma dica. Porque também tava uma situação que... Eu tava vendo que eu não ia chegar na resposta dela. Aí ela falou, o gol mais bonito que você viu no Maracanã, pô. Aí eu falei, pô, peraí. O Vasco jogou duas vezes no Maracanã esse ano. Uma com o Sport foi 0x0. Uma com o Cruzeiro foi 1x0, pô. O do Getúlio, pô. Getugol. Aí eu falei, o gol do Getúlio, pô. Contra o Cruzeiro. Aí ela falou, eu sou esposa do Getúlio. Pô, irmão, juro por Deus. Naquele milissegundo que ela falou isso, a minha cabeça fez pra assim. Já xingou o marido dela? Mais de 70 vezes ao vivo. Pra mais de 20 mil pessoas. Vou desmaiar. Vou fingir que eu desmaiei, pô. Vou fingir que eu desmaiei aqui agora. E vai chegar uma equipe médica. E eu não vou ter que ter contato com essa pessoa. Com a esposa dele. Pedi desculpa. Mas aí eu falei, ah, pô, não. Foi um golaço, porra. E eu comemorei pra caralho esse gol. E é verdade. E aí ela foi embora. Falei, pô, tamo junto. Falei, tamo junto. Aí eu fiquei pensando nessa porra depois, sacoué. Pô, mano, tu chega aqui na live e fala. Vai tomar no cu fulano. Não dá pra jogar no Vasco, tá ligado? Pô, de repente, tu tá a um passo. Com a esposa de uma mãe, de um filho, de uma filha. Quer ver um vídeo desse? Pô, bate uma tristeza do caralho, né? Ó, pô, reto. Pô, mano. Já falei isso pra vocês. Dá uma dor no coração do caralho, tá ligado? Pô, hoje, hoje, hoje não, né? Há um tempo atrás... Mais um... Quer mais uma? Quer mais uma história? Há um tempo atrás, eu tô passando pelo Twitter. Um cara me manda uma mensagem na DM e fala. Pô, irmão, dá uma olhada aí. Aí eu olhei. Pô, tipo assim, simplesmente, o que que me aparece? A filha do Jorginho tweetou, tipo assim. Casimiro, por favor, não xinga muito o meu pai. Eu sou sua fã. Pô, e aí, tipo assim, não foi hoje, não, tá ligado? Foi quando ele foi anunciado. Pô, mano, é foda pra caralho, né? Eu falei, pô, é só teu pai ganhar sete seguintes. Falei, querida, vamos fazer o seguinte? É só teu pai ganhar cinco. É só teu pai ganhar cinco de nove. Já é? Tá na mão dele, pô. Não é comigo. É com ele, pô. Né? Mas não, eu não falei isso com ela. Mas, pô, eu falei, pô, pode ficar tranquilo. Eu não vou xingar, pô, caralho. Hoje já ia pro buraco, eu prometo. Porra, irmão, hoje, se eu já ia mandar um DM pra ele. Falei, olha só, se afasta das redes sociais, vai ser melhor pra você. Porque vai ficar feio o negócio. Até os 44 do segundo tempo, eu não ia... Eu sou mentiroso, pô. Eu sou cobra. É, é isso mesmo. Eu sou da maçonaria. Eu sou coisa ruim. Eu ia quebrar a promessa. 44 do segundo tempo, irmão. O bagulho ia ficar de verdade. Eu já tava aqui assim, falei, pô, não dá, irmão. Quer saber? Foda-se. E que demita mesmo. Já que não vai subir. Foda-se a esta merda. Inclusive, tem jogador aqui que não pode voltar pro Rio de Janeiro. Assume que já não vai subir. E que se foda, dois minutos depois, era tipo assim. Vamos lá, caralho. Cadê? Quem falou do Vasco? Quem falou do Vasco nesse bairro, bando de filha da puta? Bota a cara na janela, vagabundo. Eu quero você. Eu quero você apontando pra um prédio, tá ligado? Esse era eu. Bizarro. Bizarro, bizarro. Mas, enfim.